Música Fala ai pessoal aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo de Heart World galera E hoje nós vamos raidar duas bases com C4 galera A primeira das bases nós raidamos na montanha, foi muito engraçado, muito divertido E a segunda base nós raidamos da galera do MTC Porque eles tentaram raidar a gente, gastaram 5 C4 eu acho E não conseguiram passar da garagem que eu, o Asa e o Mano Mafio matamos tudo, tudo, tudo Só, era só tiro de escopeta na cara Pá, pá Eu não gravei o vídeo, porém os caras que foram lá invadir a gente Eles invadiram o pessoal do MTC, se quiserem tá aí no Youtube, dêem uma pesquisada Que deve aparecer Eles não sabiam que era a nossa casa também Era uma casa tipo de farm, porque a nossa casa principal é aquela que eu mostrei no outro vídeo Que é no topo da montanha Aquela ali ficou bonita, aquela ali ficou bonita E esse aqui é um vídeo da gente invadindo as casas com C4 O da MTC era uma casa na neve que eles usavam lá pra guardar os minérios azuis E a gente só queria mostrar pra eles que a gente, quando entra numa base, a gente arrebenta com tudo Beleza? Era só uma diversão mesmo Fiquem aí com o vídeo galera, espero que vocês gostem Se curtirem, deixem aí aquele super, hiper, mega like Que é muito importante Eu agradeço Vamos a isso Já olha aqui, ó Já abaixadinho, todo mundo abaixadinho Cadê? Aqui em algum lugar Aqui é os armários, caralho, muito armário Aqui tá um totem já, nessa direção Olha quantos armários de ferro Ah, porra Tá Onde tá o totem, meu filho? Tá aqui, ó Tá em algum lugar aqui, calma aí Bota num lugar certo Bota num lugar certo Ah, não vai vir pro raid? Não, deixa ela lá em cima que a gente teleporta pra ela qualquer coisa É melhor, é melhor Verdade Deixa recuperar o HP da galera Deixa recuperar Minha tela já tá ficando colorida já Não, a minha já tá colorida Pode botar Pode botar Deixa eu achar Marca certinho aí, marca certinho onde é aí que eu já coloco a minha Não, não, pode deixar Calma aí É porque aqui, ó Isso aqui é tudo blindado deles? É tudo deles, tudo deles Ativa Coloca, daí tem que ligar como que é? Tem que ligar, tem que ativar Tem que ligar E armar Aí, armou Afasta É aqui só o loot deles? Não, tem tudo lá pra trás ainda É um corredor gigante Mas aqui, essa casa é tão pequenininha, ó Não é não, velho Eu acho que o Asa vai morrer O 14 vai morrer ali, velho Não, quem que é que tá lá? É, morrer Morrer não Morrer não Morrer não Morrer não Eu tô confundindo o 14 com o Aca Essa C4 faz muito barulhento, velho Faz muito barulho, velho Mas relaxa, tá tudo fechado os portões deles Ai, caraca, explode? Bugode? Calma Relaxa Pega o totem Tira o totem, na verdade Não, vamos autorizar Autoriza Autoriza E dá 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 Autoriza o cara lá Frita Tem outro aqui, ó Ó, falei que eu ia achar o outro Autoriza também É deles É melhor desautorizar tudo aqui, ó Caso algum deles logue Não dá pra desautorizar eles, não Tá Ambar Só tô pegando o que é de mais importante, velho Mano, fruta Eu já tô pegando Não, fruta não vale a pena Calma, a gente vai limpar tudo Não, mas fruta nem vale a pena Ali, ó Aqui o metal Olha aqui, velho Que baú é esse? Que corredor é esse? Meu Deus Deixa eu ver Pô, eu nunca tive uma geladeira dessa, velho Ganhei Aqui é só fruta, né? Tá, aqui não dá pra abrir mais Aqui não dá pra abrir Ah, aqui pra... Relaxa Roda? Leva o roda? Pode levar Onde tá o carro deles? Calma, não sei se tem carro ainda Ô Mafio, você tá autorizado aqui, ó Dá pra pegar e fazer alguma coisa com o Betão agora? Subir pra lá? Pra nessa aí? Dá Tem alguém falando Quem tá falando? Tem gente aqui É, eu acho que é o microfone do Atai Relaxa Certeza? Tá dando retorno Ah, bom, vai pegar esse baú, ó Peguei Lúcio, velho Caraca Dá um retorninho Tipo, com a voz meio robótica Eu tô ligado É, peraí Mano Pô, eu vou jogar fora, velho Joga tudo no chão Os loot deles Uma C4 Olha o que a gente já fez Eu vou achar o outro totem Tá, só tô pegando o que é importante, velho Joga o resto no chão Mano, eu tô demolindo a casa dos caras, velho Pode demolir, pode demolir à vontade Aqui é só frutinha mesmo aqui? É, acho que é Mas tem muita fruta aí, velho Eu acho que aqui não compensa mais radar Essa parte aqui, ó Tem um totem aqui já, mas Aparentemente não tem nada aqui dentro Tem nada, tem nada Eu vou pegar essas frutinhas podres, então Aqui, ó, dá pra passar por aqui, ó Não, fruta podre Eu peguei, cara Pode pegar, pode pegar aí muita fruta Tem muita, não vale a pena pegar tudo também, não Acabou, né? Eu já peguei 118 aqui Eu vou demolir tudo deles Peraí Faz um negócio Não compensa transformar Ah, não, ela Devole tudo Depois desautorizo o nome de vocês ali Então quebra o totem Quebrar o totem Eles tão dando desolva aqui? O FITS tá O FITS tá E o Guga tá aqui, amiz Cadê o outro totem? Aqui, aqui, dá pra entrar aqui Aqui o outro totem Só se autorizem, galera Só se autorizem Aonde? Aqui, ó Aqui atrás Quantos armários de ferro cês pegou? Eu peguei 4 Não, mentira Peguei 2 Calça radioativa Camiseta radioativa Peguei 2 Toma em 1 Ó Cheguei, tô em casa Eu peguei 3 broca 3 fornalha alta 5 baú baú baixo Eu peguei 109 metal vermelho 3 verde 27 ambar Fruta podre Tô em casa Tô em casa Tá tranquilo Eu tô Eu vou aqui em cima Só pra Faz tempo Faz tempo Pra dar uma olhada Boa Ó os caras farm ali, beleza? A base deles aqui em cima já, ó Nessa montanhazinha livre Lacha ela ali, ó Olha lá O cara tá lá Tô vendo eles lá Tô vendo Eles tão pulando lá, ó Isso, é eles Eu acho que eles viram a gente Do mesmo jeito que eu vi eles Vamo lá, vamo lá Monta aqui embaixo, Mafiu Monta aí já Isso aí da merda Alguém já atirou O Yeti, olha lá Olha lá o Yeti Ele tá lutando com o Yeti Sou eu, sou eu, sou eu Atrás do Yeti, sou eu Tô atirando Bota, Mafiu Tá, eles não te viram Eles não viram você Ah, vou colocar o Totem, pera Bota o Totem, bota o Totem Ó o cara farmando azul lá, ó Pega o geral aqui Marca de isola Autorizar Marca de isola Beleza Fecha a porta A C4 Quem tá com o C4? Cadê a C4? Cadê a C4? Vai, vai, vai Eu tô distraindo Bora, bora Tem que botar a C4 Pode trazer ela Pode trazer Falou pra deixar na boss Calma aí, eu tô terminando De guardar o baú E a munição aqui ainda Relaxa Pera aí, Beto Eu tô mandando de radiação Não sei da onde É o limite É o limite É o limite O cara tá bem de 12 Pode deixar, pode deixar Vai alguém pegar a C4 Alguém vai buscar a C4, Ney? Por que o Pluto não trouxe? Porque vocês falaram Pra deixar na mesa Ah, vai, vamos lá Vamos lá buscar a C4 Fiquei, fiquei Fiquei pro trás da casa Não, vou contigo Vai, vai, Az Vou contigo Vai sozinho Mano, os caras tão se matando ali Deixa eles se matando ali Sou eu Vai, vai Eu tô atrasando Fica fazendo isso, C4 Fica se matando pra eles Eles vão ficar em fome Não vão ver mais aqui Não, o Baron já matou já Nossa, velho Deixa eles ir atrás do C4 Deixa eles ir atrás do C4 Deixa o C4 sozinho, velho Se matando ali Agora tô com fome Eles tão errando Eles tão errando Pode ficar tranquilo Eu tô escondido aqui Tô junto com o Mafio Tá, melhor a gente sair daqui Porque aqui já é um pouquinho da radiação Vamos voltar junto, Lucas Tô indo atrás de você já Sim, relaxa Aqui tá pegando radiação também, cara Calma, velho Final do mapa aqui Vai que tem dois missílios Pegou? Tem que tá aí pra mudar o TPS Vamos andando que a gente vai A gente vai, o Asa Aqui em cima Nossa casa é aqui em cima, velho Como é que os caras aparecer aqui? Não, não, vamo embora Vai que tem um me seguindo Vai, vai que tem um me seguindo É pra aqui? Porém não, porém não Eu não sei o caminho Ah, beleza, beleza Beleza É eu aqui, eu aqui Então vem, 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 vem Vem, vem Já vai direto pra casa deles pra botar o Asa Você pode tá comigo Mas tu sabe onde aparece Que eu vou botar, aparelho certinho Sei, sei, em cima Então já vai e já bota Mas tu sabe certinho onde é do Totem, né, Waddle? Não, não, sei O que que tá vindo ali embaixo? Não, eu tenho que olhar Tu sabe onde aqui é? Do Totem? Não, nós estamos tudo juntos Mata, já mata Pegou um lote, tá embaixo Não, não aciona não Deixa assim Ele não viu a gente não Tá subindo Dá pra subir em cima da casa deles? Claro que viu Dá, dá, dá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que eu não vou perder essa conta aqui Beleza, beleza Tô subindo já Bora, meu filho Tô olhando, o cara tava aqui Relaxa Atividade aí, ó Olha lá O MTC foi morto por barão Lol Toca a dinamite na mão já Aí, aí, ó Ele aqui, Gui Bora, agora é só eu só explodir Mas largou, velho Largou Mataram ele? Mataram? Matei, matei Posso tacar a dinamite? Bota, bota, bota Joga, joga Sai de cima de todo mundo Aqui, ó Só ataque e sai Ixi São duas Ih, foi três Quatro Relaxa Tá bom, tá bom Joga C4 Joga C4, asa Bota C4 Ficam aqui na frente Não dá pra colocar C4 em cima, não Olha, ele tá abrindo o portão Fica aqui na frente Pra ele abrir Não dá pra colocar C4 em cima Sai, sai, sai daí Sai, sai, sai Sai, mafio Sai, asa Sai, asa Nossa, olha o choque Nossa, lá, os caras morreram Ativa, 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 asa Joga mais Joga mais Ativa ali, tu Ativa ali, mafio Ativa ali, C4, tu Ativa e joga mais Aí, ativou Sai fora, sai fora agora Sai fora Joga mais Escopeta na mão Sai fora Acabou minhas dinamite Vai dar tempo dos caras deslogar Escopeta na mão Não dá tempo de deslogar, não Tô morrendo, que nem um louco Acabou minhas dinamite Eles não vão Eles não se preocupam não Eles tão aqui Eles vão querer plantar na hora Eles vão querer Ó, eu vou abrir a porta aqui Vou matar, hein Matei Boa Beleza Entra Ah, caraca Nois, nois, nois Boa Quebra o totem Quebra o totem Quebra o totem São foda, hein Puta merda Você é esgachado C4 na base Caraca Já quebramos o totem Não, mas a gente vai abrir a porta Desseada aqui dentro Não, essa porta aqui Bota lá de fora Tá aberta Ah, tá Cuidado, quem é que tá atirando aí ainda? Eu que eu tirei sem querer Ah, cuidado Vai pegando ali Quem tá de machado aqui? Eu vou quebrar essa porta aqui É não, véi É só botar um totem que a gente pega esse terreno aí, não? Sim Alguém tem totem? Alguém tem totem? Alguém tem totem? Vai buscar Por que, véi? Já tá sem dono? Já tá sem dono É só sair quebrado, véi Mas se esse cara tiver alguma coisa aí dentro? Véi, só quebra, tá sem dono Só quebra, véi Não tem nada Ô, nós temos que fechar Só que lado que é a base Não tem nada Que merda, hein? Eu peguei 174 azul 174? Isso O chapéu mexicano Aqui, 16 azul Ué, tão tirando a pedra embaixo do meu pé, véi Não sou eu Pô, eu tava roubando tudo Levar tudo, cumpadi Até as roupas de inverno deles Não, véi Deixa a gente lutear primeiro, maldito O lute vai sair Vai tá aí no chão, véi O lute tá muito alto Ó, esse aqui é machadinho de Silex Vai lá Cadê os caras? Eu peguei chapéu mexicano e jaqueta amarela Eu peguei uma jaqueta vermida Eu peguei um lute Eu peguei chapéu mexicano Azul Ai, caraca Olha, os caras tão aí, os caras tão aí Eu tenho que salvar meu tio Ele deu coisa, véi Pega tudo aí Ele deu TP O outro vai vir aí, o outro vai vir aí Ele deu coisa, ele deu Ele deu TP Isso Caralho Isso, me ferram Fica atividade É nóis, é nóis É nóis subindo aí Eu tava de pistola Pega o lute e racha fora Caraca Vai nascer o outro aí E nasce invisível, velho Nasce invisível Sim, o foda é isso, véi Nasce invisível Pega o lute e mete o pé Eu dropo já que ele tá azul de alguém É nóis? Deve ser dele Não, pega aí, pega aí Tamo na atividade Ele não vai conseguir matar todo mundo não Calma a munição dele Relaxa, gastou toda a munição dele Não, não vai não Já desmanchou a casa Pega a minha munição, velho Esse lute era meu, pô Eu quero de volta Não, a munição tá comigo 80 munição, relaxa Tá comigo Bora Bora, só volta agora Já guardei ali umas coisas Eu ia lutear, mas não dava pra lutear tudo não Aí, ali, ali Quem é que tá vindo ali? Sou eu, sou eu Tô até pulando Tô em fama infinito já Brincadeira Tem dois chapéus do mexicano Eu achei madeira Ali, outro vindo ali Ali Eu aqui em cima Eu aqui em cima Pula, pula Que pula Beleza, aí, nossa Relaxa Não é equipe não E aí, como é que ele pulou, maldito? Mata, mata Nossa, vocês são ruim de mira, velho Caralho Olha o luto dele aí Não tem Não tem Cadê? Vamos pra base Ah, eu peguei agora o totem aqui Ah, mas já destruímos a base deles O 14 Inteira? Toda? Não tem nada Não tem uma pedra Boa Eu já tô voltando pra base Vamos fazer a contagem do Do que apurano Não foi muita coisa não Mas foi divertido Tem dois chapéus mexicanos Bom, foi melhor do que eles Eles invadiram nossa casa Gastaram 5 C4 Ainda perderam o carro pra gente O carro ficou preso dentro de casa Exato, exato, exato Ganhamos, ganhamos Eles gastaram 5 C4 pra entrar na nossa base E ainda perderam o carro Ah, eu vou botar aqui o que eu peguei Vou botar o ult aqui Olha lá Chapéu mexicano Aqueles negócios ali As balas 30 balas Isso aqui Fecharam as portas? Alguém perdeu o ultinho Deu um ult bom Deu um ult bom Deixa eu ver Não, não perdi nada Tá bom, véi Sabe o que eu perdi quando eu morri, Mafio? Ah A mússola Deixa eu botar esse verde aqui junto Com aquele As balinhas Deixa eu dividir aqui Tem umas balinhas de 12 aí, não? Aqui De 12 Eu tô com 5 Eu botei no baú Da Da casinha lá embaixo É que lá naquela casinha lá A munição tava lá Ah, tu levou Botou um baúzinho lá? Ah, eu tinha colocado um baúzinho lá? É, eu tinha colocado um baúzinho Pra vocês morressem se armar Até que foi bom no ultinho Não foi tão Não, foi bom? E a diversão foi maneiro Ah, eu vou pegar isso aqui então E vou dar TP pra nossa base Isso Vou pegar algumas coisas aqui também Vou pegar só o de preste Eu tava pegando Mas aí eu dei TP Eu teleportei Tu busca as outras em missão? O... Quem tá dando tipo de pistola? Eu Eu tô descendo aqui na casinha Eu tô com o maior susto, véi Eu tô descendo aqui